Nossa web palestra de hoje é sobre um tema muito importante, principalmente nessa época do ano, que é sobre dengue, zika, chikungunya, como acolher, classificar, tratar, diferenciar o quadro clínico das três síndromes. E a gente tem hoje aqui a nossa querida amiga doutora Cirlei Lobato, infectologista, professora da Universidade Federal do Acre, médica do SAI, da Fundação Hospitalar de Rio Branco. Então, a gente vai aproveitar que ela está em Rio Branco para a gente fazer essa palestra que estava prevista, na verdade, para o mês passado, só que por alguns problemas técnicos a gente acabou não conseguindo fazer, mas agora a gente está, inseriu aí na nossa agenda do final desse mês de janeiro e vamos então fazer essa palestra das arboviroses. Então, seja bem-vinda, querida doutora Cirlei, a palavra é sua, boa palestra e boa tarde a todos, sejam bem-vindos, vamos curtir. E realmente é um tema muito interessante, importante, até pela nossa realidade atual, pelo que nós estamos vivendo e passando aqui no Acre, principalmente o pessoal do Vale do Juruá, em Cruzeiro do Sul, onde nós temos vários casos de dengue, inclusive com óbito. E eu acho que a importância disso tudo, desse tema, dessa web, é justamente você ficar seguro em como acolher esses pacientes e a conduta que você deve ter para evitar essa evolução fatal. Então, nós vamos começar, que nós temos muitas coisas a discutir. E a telesaúde continua rompendo barreiras geográficas para promover saúde. Então, as distâncias se encurtam. Então, dengue, zika e chikungunya, hoje eu coloquei um slide só de febre amarela, que é importante porque entra também no diagnóstico diferencial. Então, como acolher, classificar e diferenciar o quadro clínico. Pela experiência, nós sabemos que são muito semelhantes, são algumas nuances que diferenciam uma da outra. Eu sempre gosto de começar com o versículo bíblico, quem me conhece, então está ali em Salmo 121, de 1 a 5, que fala Eleva meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará facilar o teu pé, aquele que te guarda não dormitará. Esse que não dormitará nem dormirá aquele que guarda a Israel. O Senhor é que te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. Então, é Ele que nos sustenta, Ele que está ali nos preservando e nos guardando a todos os momentos. Então, pense bem. É interessante que esses, os agentes, né, dessas patologias, eles são chamados de arbovírus. E por que arbovírus? Então, o ar vem de artrópodes. Born, tá? Vírus. São aqueles vírus que infectam artrópodes e que esses artrópodes vão infectar os vertebrados através de uma picada. E quais são esses artrópodes, os agentes que transmitem? Aí tem o Aedes, a Egiptes, que todo mundo conhece, né, e o Albopictus. Então, nós temos o vírus da dengue e o vírus da Zika vírus, que é um gênero Flavivírus, da família Flavivirida. Lembra que a dengue tem quatro sorotipos, né, que é um, dois, três e quatro. Então, essa é uma grande característica da dengue que você pode ter quatro vezes. Ou seja, um sorotipo não dá proteção para o outro. E nós sabemos que infecções sequenciais vão se tornando mais grave porque o paciente já está sensibilizado. O chikungunya, que é o gênero alfavírus, e da febre amarela, que é o Flavivírus, também, que é o mesmo gênero do vírus da hepatite C. Então, qual é a importância disso que nós temos hoje? Observem, de 2018 para 2019, nós tivemos um aumento de 558% do número de casos de dengue. Então, todos esses agravos teve um aumento expressivo. Das zika foi um aumento de 40%, do chikungunya 38%. Então, o que está acontecendo? Uma coisa que está sendo controlada e como é que de repente explode, principalmente a dengue. Aí nós vamos nos remeter um pouquinho atrás, que é justamente as ações que são descontinuadas. Ações de combate ao vetor. Infelizmente, isso acontece, não é só aqui na nossa região. Em várias regiões do Brasil teve o mesmo fenômeno, com esse aumento do número de casos de dengue. E, infelizmente, com alguns óbitos. Mas o que é importante nisso daqui? Nós vamos tratar um pouco o diagnóstico diferencial e a semelhança dessas patologias. Observe que eles têm uma coisa em comum, a mais em comum, que é o quê? Febre e exantema. Então, se nós formos ver o diagnóstico diferencial dessas doenças febre e exantema, você tem várias patologias. Eu só vou me atender em algumas aqui, que até o sarampo, que é importante, porque o sarampo foi um agravo que já havia sido controlado, que também voltou com uma força total e os sintomas são semelhantes. Então, observe aqui a dengue. A dengue, ela tem a febre e o exantema. O que mais chama atenção nela? A nealgia e o sinal de alarme, que nós vamos ver, que é aquele paciente que pode evoluir para um quadro mais grave. Além de complicações neurológicas e hemorrágicas. O que é que tem no zika vírus? Ela tem o exantema, só que o exantema é muito mais precoce do que a dengue, mas tem uma artralgia que chama muita atenção. Apresenta conjuntivite e complicações neurológicas. O sarampo, você observa que ele tem, além da febre, o exantema, a conjuntivite, tosse e corize. Então, são algumas manifestações que se acrescentam que vai me diferenciar e vai fazer com que o meu raciocínio clínico vá mais para um agravo ou não. Olha o chikungunya, ele tem febre, exantema. Essa ali pode ter conjuntivite, mas apresenta o que mais chama atenção na chikungunya. É a artralgia e a artrite que esse paciente sente com uma tendência à cronificação. Um agravo que também é importante e frequente nesta época do ano, justamente quando tem aumento do número de casos de dengue, é a leptospirose. Olha, ele até tem febre, pode ter exantema, manifestações hemorrágicas, insuficiência renal e respiratória, além da ecterícia. Eu posso ter ecterícia na dengue? Posso. Posso num quadro muito mais grave. Só que essa ecterícia na dengue vai aparecer muito mais lá na frente, de que da leptospirose, que é muito precoce. E que uma... A sepse bacteriana, que é comum, é frequente, que também pode apresentar febre, exantema, insuficiência respiratória, renal. Então, vocês observam que isso é um círculo, assim, um mosaico, aonde essas patologias estão... Algumas manifestações clínicas é comum a todas, mas são algumas coisas, algumas nuances que vão me fazer essa diferença. Nós vamos ver no decorrer da aula. Mas tem uma coisa muito interessante que o Ministério da Saúde publicou recentemente. Mas, assim, quais seriam os fatores determinantes para ocorrência de óbito na dengue? Qual é que seria? Olha só. São coisas que dependem de nós, profissional. Não só do médico, mas de toda a equipe, a equipe médica, a equipe de saúde. Sinar de alarme e choque para dengue não são pesquisados rotineiramente. Eu sempre digo que o paciente de dengue é aquele paciente que nós não podemos tirar o olho dele. Eu não posso atender ele, fazer minha prescrição de hidratação e esquecê-lo. Só vou ver ele à tarde. Não, é aquele paciente que eu tenho que estar de olho. Faz a primeira fase da hidratação, retorno, vou reavaliar o paciente, vejo como é que ele está, para me poder fazer, mudar a minha conduta ou não. Os profissionais não têm utilizado estadiamento clínico preconizado pelo Ministério da Saúde. Ou seja, nós temos um protocolo, esse protocolo é bom? É. Esse protocolo tem salvo muitas vidas, então esse protocolo deve ser seguido. Ah, mas eu nem me lembro disso, mas eu acho que todos nós temos o celular e esse protocolo pode estar no celular. De como eu vou fazer, de como eu vou calcular a hidratação do paciente. Então, eu tenho que seguir, tá? Porque é validado e se observa que se você segue aquele protocolo de estadiamento da DENG, qual é o estágio que o paciente está, você conduz bem esse paciente e evita que ele evolua para óbito. Se eu não estou seguindo o protocolo preconizado, olha o que leva. A hidratação dos pacientes foi inferior ao preconizado pelo manual. E outras causas, são exames laboratoriais, como o hematócto, que é necessário para adequar a hidratação. E a dosagem de plaqueta não são solicitadas com a frequência recomendada. Eu tenho que solicitar hemograma e plaqueta de 4 em 4 horas para todos os pacientes? Não, já falei que o paciente da DENG é um paciente que eu tenho que estar de olho. De acordo com a evolução dele, eu vou ver a necessidade de solicitar um hematócto ou não. Porque o hematócto é o que vai me dar a certeza de que ele está evoluindo bem. Através do hematócto é que eu vou definir a minha hidratação. O tempo de entrega do resultado pelo laboratório é inadequado para seguir os pacientes e aquela coisa. Eu peço um hemograma hoje e vou receber só à tarde. Isso daí não. Nós temos que adequar. Ah, mas a célula não conhece a realidade aqui. Aqui nós não temos nem hematócto. Olha, aí é uma coisa difícil de seguir o paciente para a DENG se você não tem um hematócto. E o tipo de assistência supervisionada e o intervalo de reavaliação que eu já coloquei é inferior ao estabelecido. Então, isso foi uma das principais causas que levaram os pacientes a óbito. Então, aqui ó. As formas graves de DENG, Zika, Chikungunya e Febre Amarela. O que é que pode acontecer? Olha, geralmente o da DENG, olha o tempo e as manifestações clínicas que vocês vão observar que é diferente uma para a outra. DENG, o quadro grave é o quê? Choque. Se eu não conduzir o paciente adequadamente, esse paciente vai chocar. É um choque polvolemico. Pode ter hemorragias de leves a graves, que pode começar por uma peteca, com sangramentos graves de melena e matemise. Tem uma leucopenia e uma plaquetopenia. Pode ter alteração de transaminases, mas ela é um valor que vai até 500. Os quadros graves de Zika, você já tem comprometimento neurológico, que nós vimos naquela figura anteriormente. Então, esses quadros vão ser mais característica neurológica, como síndrome de Guillain-Barré, encefalite, meningoencefalite, alterações oftalmológicas e cardíacas. Já na chikungunya, qual é o quadro grave de chikungunya? São as formas atípicas que o paciente pode apresentar. Que vai desde uma síndrome de Guillain-Barré, com meningoencefalite, até uma insuficiência renal aguda. E uma coisa interessante, principalmente em criança, são essas dermatoses vesiclobolhosas. E em criança é frequente isso. E na febre amarela, uma coisa muito importante, a gente diz que é a doença de duas fases. Não sei se vocês sabem, mas a melhora da morte. Ou seja, que o paciente está com aqueles sintomas, ele melhora, ele passa em torno de 48 horas de melhora e depois ele dá uma piorada, piora da ecterícia, piora da insuficiência renal, com plactopenia intensa e o aumento das transaminases que vai acima de mil. Então, vocês observam que são parâmetros que nós temos, porque olha só, da febre amarela, a ecterícia começa muito precocemente. Para mim, também, a ecterícia na dengue, isso vai surgir lá para a segunda e terceira semana. Então, dá para me saber, através das manifestações clínicas, suspeitar o diagnóstico do meu paciente. Na dengue, você tem um grupo de risco, quais são os grupos de risco para a dengue? Que é parecido para a chikungunya, principalmente crianças e idosos que têm comorbidade. Entre as comorbidades, você tem pressão, hipertensão, tem DTOC, alguma doença imunológica, pacientes que têm imunodepressão. Então, esses são os grupos de risco, que fazem com que a doença possa se agravar. Pode levar a aborto espontâneo, trabalho de parto prematuro e pode ter uma transmissão vertical no momento do parto. Todos nós acompanhamos os casos de síndrome congênita da dengue, com microcefalia. Ocorreu principalmente no Nordeste, onde surgiram os primeiros casos. Uma coisa interessante é que hoje as principais publicações de Zika e a relação de Zika com essa síndrome congênita foi aqui no Brasil. O pessoal do Nordeste trabalhou muito bem isso para verificar essa associação. Porque, de repente, eles observaram que começaram a aparecer, aumentou o número de casos de microcefalia associada com uma febre e um exantema. Até então, não sabia a origem. E uma coisa interessante, eu sempre digo que esses agentes, eles caminham de acordo com o meio de transporte que você utiliza. E é o que vai acontecer com o coronavírus agora. De acordo com a velocidade do avião, ele vai se espalhar. Então, a mesma coisa da Zika, da chikungunya, que chegou aqui no Brasil na época das Olimpíadas, que nós tivemos, acho que foi em 2016, 2015, por aí, e que começaram a ter os primeiros casos. O vírus chegou aí. Então, a importância da vigilância epidemiológica é estar atento para o surgimento dos primeiros casos. O que chama mais atenção na chikungunya também pode ter a transmissão perinatal, vertical, e essa transmissão para o bebê, a vertical, olha, nos casos graves, na forma grave, ocorre até de 49% a 85% pode haver essa transmissão. Então, eu tenho que estar atenta à chikungunya. Não é só atenta à questão da artrite que pode cronificar, mas também naquela minha paciente grávida, com suspeita de chikungunya, eu tenho que estar preocupada com o bebê, porque pode haver transmissão para o bebê, para o recém-nascido. Embora, graças a Deus, não tenha efeito teratogênico, mas o bebê pode apresentar um quadro grave, principalmente de forma dermatológica, que nós vamos ver algumas fotos aí. E na febre amarela, o risco de abortamento e trabalho de parto prematuro, além do óbito materno. Então, o que é o meu caso suspeito de dengue, zika e chikungunya? É muito parecido, se vocês observarem, entre eles, presença de febre, todos vão ter febre, só que uma é mais alta, outra é moderada, uma dura dois dias, três dias, outra demora um pouco mais. Então, olha o da dengue, presença de febre entre dois e sete dias, com uma ou mais manifestações. Náuseas, vômitos, exantema, mialgia, artralgia, cefaleia, pode ter peteques, o paciente pode ter prova de laço positivo, a leucopenia, a plaquetopenia. E olha aqui, no caso suspeito de criança, está toda criança que apresente o quadro febril agudo, usualmente entre dois e sete dias, sem um foco aparente. Olha, a garganta está normal, não tem problema de ouvido. Então, eu tenho que pensar em dengue, ainda mais se estiver ocorrendo outros casos na região. E zika, seria pacientes que apresentam exantema, máculopapular, pluriginoso, porque na zika, dengue coça, coça, mas na zika coça um pouco mais. Acompanhado, olha só, febre baixa, hiperemia conjuntival, sem secreção. Ou seja, da zika, dá uma conjuntivite, só tem hiperemia, mas não tem aquela secreção purulenta. uma poliartralgia e edema periarticular. Na chikungunya, a febre já é um pouco mais alta, mas o que é que chama a atenção? É aquela artrite intensa de início agudo, que o paciente, o paciente não pode nem mexer, dificuldade para andar. Daí pega tantos grandes, quantas pequenas articulações. E sem nenhuma outra explicação. Já a febre amarela, já é um quadro febril agudo, até sete dias, o início é súbito, o paciente, às vezes, relata, mas olha, eu estava bem, de repente começou uma febre alta, uma dor de cabeça. E o que é que aparece? Precocemente a equiterícia. E ele pode representar precocemente manifestações hemorrágicas. E o que você vai verificar? Se tem história de vacina ou não, se tem história de morte de macaco na região. Porque é uma coisa assim, muito interessante. Quando, antes de aparecer, o primeiro caso de febre amarela, no humano, tem história de morte de macaco. Então, nós temos que estar atento a isso. E lembrar que, hoje, nós não temos febre amarela urbana. A febre amarela é silvestre. Mas tem um grande risco de urbanização por causa do agente transmissor, que é o Aedes, da febre amarela urbana. Então, aqui eu coloquei esse gráfico para você ver. Pegando as três, nem dizem que se cungune. febre 38, de 4 a 7 dias. O que é que chama mais atenção? A febre da cungune é de 2 a 3 dias. Da zika, de 1 a 2 dias é uma febre mais baixa, menor que 38. O rastro que aparece, é muito mais frequente na zika, o rastro. A mialgia, muito mais frequente na dengue. A artralgia, muito mais frequente na cungune. A dor articular, intensa na cungune. Ah, mas na zika também tem dor articular, mas é muito, é menor do que na cungune. Aí, na dengue, tem, mas é muito leve. E olha o edema, onde é que tem? Eu tenho de moderada e intensa na cungune. Então, observe que a questão articular é muito mais presente no cungune. Você tem hipertrofia ganglionar na zika, o que é menos nas outras. A discrasia hemorrágica, você não tem na zika. é ausente na zika, mas o que você tem importantíssimo na zika? Comprometimento neurológico. A leucopenia está presente em todos, mas a plaquetopenia, não. Você tem uma plaquetopenia, a trombocetopenia, muito mais frequente na dengue. Zika, raro e um pouco menos frequente na chikungunya. Então, esse quadro é muito importante para a gente ter na mente até para direcionar o nosso raciocínio. Mas, se eu tenho dúvida, se eu não sei quem é, qual dos vírus é, qual é o vírus que está causando aquele agravo naquele paciente, eu tenho que tratar, manejar o paciente como se fosse dengue, porque dengue é o que leva a óbito muito mais precocemente. Então, eu tenho que pensar como se fosse dengue inicialmente. Então, principais sintomas associados, dengue, mialgia, prostação, cefaleia e do retroorbitária. Chikungunya, artralgia intensa, zika, o exantema. A febre amarela, como é um arbovírus também, eu já falei inicialmente que é início súbito de dois a sete dias, o exantema pode aparecer, mas não é comum, artralgia pode estar presente, mas também não é tão comum, mas tem uma cefaleia, que é intensa e duradoura, mesmo com a medicação, ela não cede, e manifestações hemorrágicas de uma forma muito mais precoce, e o risco de morte no paciente com febre amarela é eminente. Então, vamos lá. Qual é essa fisiopatologia da dengue? O que é que acontece? Então, você tem uma picada aqui, o aedes, com o vírus da dengue, ele vai no sangue, ele vai fazer o quê? Ele é identificado pelos monótopos, neonócitos e células endoteliais, onde vai ter uma apresentação desse vírus que vai estimular o linfócio T a produzir citocinas. A mesma coisa, no momento que ele pica, que ele penetra na pele, ele vai estimular as células dendríticas, com a ativação dessas células, apresenta o vírus e também vai estimular o linfócio T a produzir citocinas. E o que é que essas citocinas vão fazer no organismo, no hospedeiro? Eles vão suscitar uma resposta imunológica do hospedeiro, que pode ser uma protetora ou uma patogênica. Protetora quando está ali em equilíbrio, geralmente o paciente evolui para a cura. É por isso que nós temos muitos pacientes assintomáticos que teve contato com o vírus da dengue e não faz manifestações clínicas. E a forma patogênica é quando ocorre uma desregulação. O que é que acontece? Ocorre uma produção excessiva de citocina e que a fisipatogenia da dengue está relacionada principalmente em alteração da permeabilidade vascular. Com a alteração dessa permeabilidade vai haver extravasamento de plasma, hemoconcentração e choque polvolêmico. Então, o que é que eu tenho? Extravasamento plasmático levando a hemoconcentração, hipoalbuminemia e derrames cavitários. O paciente entra em choque não necessariamente por sangramentos externos, mas muito mais por essa hemoconcentração. Então, o que ocorre o nefócitos T é a forma maléfica. Ocorre uma diminuição da competência imunológica levando ao dano celular e tecido de endotéria, hepatóxicos, por isso que eu tenho alteração de transaminases, células miocárnicas, por isso que eu posso ter alguns pacientes que têm miocardite, neurônios e alteração renal. Além da trombocitopenia que é um mecanismo imuno mediado. Então, qual é a causa do sangramento que eu vou ter? Não está relacionado, eu me preocupo muito com as plaquetas, mas o sangramento não está relacionado diretamente com a intensidade da plaquetopenia. Ela está relacionada com fatores vasculares, alterações da coagulação e distúrbios entre mecanismos de coagulação e de fibrinólise. As plaquetas é importante, mas eu tenho que ter em mente que também essas alterações estão relacionadas com as causas de sangramento. Então, eu tenho o curso da doença da dengue, eu tenho uma fase febril, uma fase crítica e uma fase de recuperação. A fase mais importante, todas as fases são importantes, são, porque desde a fase febril, eu já tenho que estar atento ao paciente. Mas essa fase crítica é aquela fase onde o paciente pode evoluir com hepatite, com miocardite, alterações neurológicas e hemorragias importantes, sem extravasamento do plasma ou choque. Então, o manejo adequado, o que é que eu tenho? hidratação. Diminui a mortalidade, olha só, é menos de 1%, se não tratada, a mortalidade é em torno de 20%. Eu quero água mesmo. Então, observe aqui o gráfico, olha a fase febril, geralmente vai até o terceiro dia. Isso é importante porque você verifica a viremia. Eu tenho que verificar isso aqui porque é importante para o meu diagnóstico, preste atenção aqui. porque olha só, se eu quero detectar precocemente fazer o diagnóstico precoce da dengue, nos três primeiros dias eu não vou pedir sorologia porque eu ainda não tenho. Eu tenho que pedir o isolamento viral ou a GNS1, que é o antígeno. Então, aqui eu ainda tenho vírus. A partir daqui já é anticorpo. então, olha o hematótico. As mudanças você tem na fase inicial, as plaquetas estão altas, então, elas caem, principalmente na fase crítica e depois, na fase de recuperação, elas voltam a elevar. O hematótico, que era normal, eles aumentam na fase crítica e depois, com a hidratação e a conta do paciente, ele volta ao normal. Então, é nessa fase aqui que você vai ter danos em órgãos e o choque está hipovolêmico. E na fase de recuperação você vai haver toda a reabsorção daqueles líquidos, porque o paciente pode apresentar derrame pleural, o ICIT, ocorre a reabsorção desses líquidos. Então, esse gráfico nos mostra desde a temperatura, a clínica, o laboratório respiratório e o diagnóstico do paciente. A aula está toda aqui. Então, se chega um paciente com uma suspeita de dengue, o que é que eu tenho que fazer? A história da doença atual é importantíssima. Quando começam os sintomas, a cronologia dos sintomas, porque eu falei que uns, o exantema é mais precoce, o outro é mais tardio, então, essa cronologia entre o início da febre, o aparecimento do exantema é muito importante, a caracterização da curva febril, se é uma febre baixa, se é uma febre mais intensa, se tem sangramento, se não tem, se já tem algum sinal de alarme, que nós vamos falar mais para frente quais são esses sinais de alarme. A epidemiologia, eu tenho que saber se está acontecendo dengue, zika, chikungunya ou febre amarela na minha região. Se não está acontecendo febre amarela, se eu não ouvi notícia de macaco morto, se, sabe, eu não vou pensar em febre amarela. Se eu estou, se começaram a chegar vários casos suspeitos de dengue, com a sintomatologia da dengue, então, o agravo mais provável que aquele paciente está apresentando pode ser dengue. Então, se eu não pensar, eu também não faço o diagnóstico. A história patológica e a pregressa é muito importante, porque, como eu falei, as infecções sequenciais de dengue, o paciente pode ter um quadro mais grave. Então, a história de dengue anterior, se já teve ou não, as doenças crônicas associadas, porque nós sabemos que aqueles pacientes que têm pressão alta, diabetes, DPOC, uma imunossupressão adquirida, ou por medicamentos que fazem tratamento para câncer, esse paciente pode ter uma evolução para uma gravidade maior. Uso de medicamentos e história vacinal aqui, principalmente, para a febre amarela. Porque se o paciente vai para a aldeia e eu sou vacinado para a febre amarela, então, a possibilidade de ser febre amarela diminui mais. Então, o exame físico é importantíssimo, tanto o exame físico geral, quanto o específico. O exame físico geral vai desde o estado de consciência, pele, pulso, verificar a pressão do paciente importante em duas posições, porque pode já ter uma variação, nós vamos ver a importância disso na frente. Então, é muito importante verificar o paciente sentado, o paciente deitado, o peso do paciente, ver a necessidade de fazer a prova do laço ou não e os específicos verificar se o paciente tem dispneia, se tem uma insuficiência cardíaca, se tem, através da ausculta, derrame, o abdômen para ver se tem aissite ou não, o sistema nervoso para ver se já tem algum comprometimento. Lembrar que a dengue é uma doença dinâmica, eu sempre falo, o paciente pode mudar de hora em hora. Então, acompanhamento do paciente é muito importante. A dengue é uma doença sistêmica, porque ela faz uma alteração da permeabilidade vascular geral. avaliação do paciente de uma forma geral é muito importante e de forma cuidadosa. Você não imagina quantos pacientes eu vou atender. Porque quando começa, aparece um, dois, três casos, depois são dez, vinte, trinta casos. Mas tem aqueles que chamam mais atenção. Se eu tenho em mente que tem aqueles pacientes que podem evoluir para uma maior gravidade, eu vou dar atenção para eles. se eu tenho um paciente que o nível cultural, sócio-econômico dele é muito baixo, que não entende o que eu estou falando, eu tenho que dar uma atenção mais para esse paciente. Então, são algumas coisas que você puxa para saber quem que você vai dar. Todos têm que ter atenção, todos têm que ter orientação, mas tem uns que eu sei que vai precisar de uma atenção maior. Mas todos devem sair orientados. Porque não é todos que vão ficar em observação. Mas se eu não der orientação, se ele sentir alguma coisa, se eu não mostrar os sinais de alerta para aquele paciente, eu estou falhando. Então, é como se fosse uma... É decoreba mesmo, eu tenho que ter em mente sinais de alerta, dor abdominal, vômito incorrecível, eu tenho que falar para o paciente. Eu sempre digo que é até bom a gente ter um cartãozinho, um papelzinho escrito, se não der, dá para ele, alguém vai ler para ele que se apresentar aquelas manifestações, ele tem que voltar para o hospital. E o manejo adequado dos pacientes depende do reconhecimento precoce do sinal de alarme, que é sinal de alerta, que eu falei agora, do contínuo acompanhamento, do estadiamento clínico, que muda rapidamente, do reestadiamento, isso daqui é importantíssimo, esse reestadiamento, eu tenho... Não posso esquecer o paciente, eu tenho que olhar o paciente, de hora em hora, mesmo que, ah, mas eu estou sozinha no plantão, mas aquele paciente requer cuidado. E não delegue função, eu sei que é difícil, mas delegar função para outra pessoa ver, ela pode não ter o mesmo olhar crítico que você tem. E dá pronta reposição volêmica, é líquido que eu tenho que repor para o paciente. Então, olha, Dengue, acolher, assistir, avaliar e reavaliar, sempre, e o tempo todo faz a diferença. Aqui são os sinais de alarme, que eu falei, olha, dor abdominal intensa, vômitos persistentes, pacientes que já apresentam ICIT, derrame plural, derrame pericárdico, hipotensão postural, que apresentam fígado palpável, sangramento de mucosa, que está letárgico, está irritado, e o aumento progressivo do hematótico. Veio são os sinais de alarme. Então, o exantema da Dengue, você vê que é intenso, os exantemas, hemorragia conjuntival pode apresentar manifestações hemorrágicas, gengivorragia, epistáceo, o choque na Dengue é um quadro triste de se ver, e evolução muito rápida, a evolução para um quadro grave de choque, não é uma semana não, é de um dia para outro. Em 24 horas, o paciente pode evoluir para um choque. Os exames que eu tenho que fazer, de acordo com a minha classificação, se o paciente está classificado em A, B, C ou D, então, sempre tenho que ter um hemograma. O hemograma é importante para mim, até para me ver como é que está a hemoconcentração dele. Já na classe B, o hemograma é obrigatório, os demais exames dependem da condição clínica, e no C e D, é obrigatório, o hemograma e a bioquímica. Então, é nesses pacientes que além do hemograma, você vai pedir os outros exames que vai lhe ajudar a conduzir o caso. Então, como é que eu vou fazer o diagnóstico laboratorial da Dengue? Eu falei viremia nos primeiros cinco dias, mas muito mais intensa a viremia entre, desde o período de incubação, eu já tenho o vírus, mas dificilmente eu pego o paciente aqui no período de incubação. Eu já vou pegar o paciente quando ele está com febre, já teve manifestações clínicas. Lembre que o período de incubação é o momento que o indivíduo entra em contato com a gente até apresentar a primeira manifestação clínica. Em alguns casos, laboratorial, então, eu vou ter a viremia, olha o pico da viremia, entre o segundo e terceiro dia de início dos sintomas. E vai até o quê? Para o quinto dia, já vai baixando, já vai caindo. Então, se eu pego um paciente no quinto dia de doença, eu já não devo mais pedir isolamento viral, eu já não devo mais pedir o anti-NS1. Eu já vou pensar em deixar um pouco mais para frente para pedir a sorologia. Porque a sorologia, ela começa, está no terceiro dia, mas o pico dela é aonde, o IgM? Entre o sétimo, oitavo, nono dia. Depois ela começa a cair. Aí vem o IgG a partir do nono dia. Observe que, para mim, se na infecção primária, eu vou ter um IgG a partir do nono dia. Se eu peço uma sorologia do paciente, nos primeiros dias de doença, já apresenta IgM, IgG, possivelmente já é uma infecção secundária. Porque não é infecção secundária, olha, o IgG já está presente aqui, nos primeiros dias. Então, não fiquem, ah, o exame está errado, se vem IgG e IgM positivo. Não, não está errado. Possivelmente, esse paciente já teve uma dengue no passado, quando o IgG já vem positivo junto com o IgM. E aí, é atenção, porque esse paciente pode apresentar, é um risco maior de complicação. Então, aqui, a situação epidemiológica, sorologia e detecção viral, antígenos virais, é obrigatório em paciente classificado como BCOD. Então, é para todo mundo que eu vou pedir a sorologia, a detecção viral. No início da epidemia, no início do, quando começam os primeiros casos, a gente até pede para os pacientes que vão chegando. Mas, depois, não. Se ele é classificado como A, situação epidemiológica, se está acontecendo vários casos, já é, basta para me dar um diagnóstico de dengue com a epidemiologia e a clínica. Agora, nas outras classes, é importante ter esse diagnóstico confirmado. A prova do laço, nós não devemos esquecer. Aqui, fala como diz, nós temos que tirar, verificado duas vezes, tirar a pressão média e você vai apertar o manguito até a pressão arterial média, o valor médio que foi detectado. Deixa cinco minutos nos adultos e três minutos na criança, você faz o quadradinho e vai contar que dentro se tiver mais de vinte no adulto e dez nas crianças, a gente diz que a prova de laço é positiva. Eu vou fazer prova de laço em pacientes que já tem manifestações hemorrágicas, pacientes que já tem PTEC, que já tem matoma, não, porque ali já sei que já tem manifestações hemorrágicas. Então, eu vou fazer naquele paciente que eu estou suspeitando que ele possa estar na classe B sem manifestações hemorrágicas espontâneas. Então, eu faço a prova do laço que aqui me dá como positivo quando eu tenho mais de vinte PTEC nesse quadradinho no adulto e mais de dez na criança. E qual é o manejo? Como eu falei, eu tenho que classificar meu paciente, lembrar sempre dos sinais de alerta, eu não posso esquecer essa colinha tem que estar no meu consultório, dentro do meu caderninho, tem que ter essa colinha lá os sinais de choque. Então, quais são os sinais de alarme? Mais uma verdura abdominal intensa, contínua, vômitos persistentes, hipotensão postural, aquele paciente que está sentado ou está deitado, levanta, fica hipotensa, hepatomegalia dolorosa, sangramento de mucosas, hemorragias, sonolência, irritabilidade. E sinais de choque, hipotensão arterial, pressão arterial convergente, assa histórica que diastórica começam a converger, convergir, pulso rápido e fino e enchimento capilar lento. Então, essa classificação em manejo, a gente tem no manual da DENG, que pode baixar no Ministério da Saúde, eu vou passar para aqui que a gente vai discutir, não dá para ver isso, é assim que aparece no manual do Ministério da Saúde, são as condutas que eu tenho que fazer, eu sim e não. Se o paciente apresentar isso, eu faço uma coisa, se não apresenta, eu faço uma outra conduta que eu vou colocar aqui especificamente, indo de uma por uma, que é o mais importante. Então, qual é o meu estadiamento? Grupo A, B, C e D. Grupo A, o que é o grupo A? Prova de laço negativa, não tem sangramento espontâneo, não tem comorbidade, nem risco social e nem condição clínica especial, não tem nenhum sinal de alarme. Então, eu classifico esse paciente como o A, no grupo A. O grupo B, ele tem sangramentos, pode ter espontâneo ou a prova de laço positiva, já tem comorbidades, pode ter um risco social, às vezes ele não tem comorbidade, mas tem um risco social que eu falei anteriormente, paciente não entende legal, eu acho que se eu der as orientações para ele, ele não vai seguir. O, é O, 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 não é I, e condições clínicas especial, mas não tem sinal de alarme. Já no grupo C, você já tem sinal de alarme, sangramentos, pode estar presente ou agente, mas ainda não está descompensado hemodinamicamente. Já no grupo D, ele está descompensado hemodinamicamente, ele está hipotênse ou está em choque. Pode ter sangramento presente ou ausente. Então, você observe que vai aumentando, vai agregando alguma coisa. Então, o que é que eu faço no manejo do grupo A? Geralmente, ambulatorial, lembra da, ah, de pirona, paracetamol, ele sempre orienta, dá muito mais de pirona. Ah, o pessoal, ah, não usa de pirona, não. Você tem a ausência dos fatores de risco, que eu já falei, fenômenos hemorrágicos, não tem sinais de alarme, não tem choque. Então, o que é que eu vou fazer? Avaliar esse paciente clinicamente, vou buscar diagnóstico diferencial, sinais de alarme, para eu poder dizer lá que ele não tem aquilo. Faço prova do laço. Então, qual é o manejo desse paciente? Classifiquei como paciente no grupo A, eu vou fazer o quê? Lembrar que, gestantes, menor de 5 anos, idosos, maior que 60, pacientes graves com alterações neurológicas ou óbitos, eu tenho que coletar o material e mandar para o LACEN. Nós vamos ver isso mais na frente, tá? Os testes imunológicos que eu vou pedir, se é sorologia, a partir do sexto dia de doença, principalmente no sétimo ou oitavo dia. E qual é a minha conduta para esse paciente? Soro reidratante oral. Lá no Manual do Ministério da Saúde tem a quantidade que eu utilizo, mas, realmente, é assim, um acompanhamento ambulatorial. Eu vou fazer soro reidratante oral de 60 a 80 ml por quilo dia, sendo que é tudo soro reidratante oral? Não. Um terço soro reidratante oral e o restante é outro tipo de líquido. Dois terços é suco, chá, água de coco que o paciente pode tomar. Criança menor que 10 kg, eu vou usar 130 ml por quilo dia. A criança entre 10 e 20 kg, 100 ml. Maior que 20 kg, 80 ml. Então, eu vou fracionar da mesma forma. Entre soro e outro tipo de líquido. Uma coisa interessante, se o paciente, a febre não passa, se tem a dor articular, eu posso intercalar entre dipirona e paracetamol, para mim não dar o mesmo analgésico. Então, eu intercalo. Lembrar que anti-inflamatório não hormonais, eu não devo usar. Posso usar, se tiver muito plurido, posso usar anti-histamínico. Se tiver vomitando, eu vou utilizar remédio para vômito. Eu não sei se agora, nesse quadro que está tendo em Cruzeiro do Sul, foi feito alguma carteira, algum papel para você entregar para o paciente. Porque é importante eu ter esse cartão do paciente, que é o acompanhamento dele, de como ele chegou a primeira vez, se eu liberar esse paciente para casa, de como ele pode retornar. Então, isso é importante, eu sei que a gente já está na vigência da metade dessa realidade, eu não sei realmente como é que foi feito isso em Cruzeiro do Sul, que é o local onde mais está ocorrendo o número de casas. Se ele tem um cartão ou não, que é uma forma de eu controlar esse paciente. Porque eu tenho que agendar um retorno para esse paciente, mas como é que eu vou fazer isso? Aí tudo é estratégia, frente a essa realidade que nós estamos passando. Ele não vai voltar no pronto-socorro, ele tem que saber um local onde ele retornar, onde ele deve retornar para ele ter uma reavaliação. Principalmente o quê? No dia da melhora da febre, que é o início da fase crítica, lembra aquele nosso gráfico lá, ou no quinto dia da doença, se a febre não passar. Então, aqui eu coloquei um exemplo, se o paciente tem 60 quilos, então vai ser o quê? Se é 60 energias por quilo o dia, o que é que vai ser? 60 vezes 60, ele vai ter que tomar 3.600 de líquido. Vocês sabem que esse valor de 3 litros é que nós temos que tomar normalmente, todo dia, né? Tomar bastante líquido. Então, o que é que vai acontecer? Um terço vai ser de soro reidratante oral. Então, ele tem que, se eu pego 3.600 dividido por 3, vai dar 1.200 nas 24 horas. Então, ele deve tomar um copo de 250 ml de soro reidratante oral cinco vezes ao dia. E os outros caseiros, líquidos caseiros, que ficou 2.400, aí eu vou intercalar chá, suco, refresco, até picolé de frutas caseiras, para dar um total de 2.400. Se a criança é de 10 quilos, o que é que vai dar é 100 ml. Então, vai ser 1.000 ml. Um terço de soro reidratante oral, então vai o quê? 50 ml seis vezes ao dia. Eu não vou dar muito líquido em seis horas. Então, lembre que esse paciente é nível ambulatorial, é classe 1. Então, ele pode tomar seis vezes ao dia, 50 ml por vez. e o restante com líquidos caseiros. Lembrar, olha aqui, orientar os pacientes a medir o volume dos líquidos em uma caneca ou em uma garrafa PET, até para ele não se perder. E aí, o que é importante? Manter essa hidratação de 24 a 48 horas após o desaparecimento da febre. Tem que continuar a alimentação e tem que incentivar o aleitamento materno. Então, eu coloquei aqui com essas medidas, uma xícara de chá, 240 ml. Aquele copo de requeijão equivale a 250 ml. O copo americano, 200 ml. E aqui, para me fazer o meu sorine oral. E o grupo B, o que é que eu vou fazer? O que é que ele tem? Ele pode ser com, olha, ele já tem um ou mais fatores de risco. Então, é aquele paciente que já tem que ser acompanhado em uma unidade de menor complexidade. Ele pode ter hematrócto normal ou aumentado. Se ele tem hematrócto normal, eu vou tratar ele como do grupo A. Sororreidratante oral, com aquelas medidas de 30, de 60 e 10 ml por quilo. Se ele tem hematrócto aumentado, aqui eu já entro com hidratação. Então, ele tem ou ambulatório ou leito de observação. Quais são os fatores de risco? Prova de laço positivo, sangramento de pele, gestantes, idosos e crianças e patologias crônicas. Então, como é que eu vou fazer? Importante aí, hematócto. Se está normal ou não. Se hematócto está normal, acompanhamento ambulatorial, mesmo que a prova de laço dele seja positiva. com toda a orientação da hidratação. E aquela orientação de retorno, no desaparecimento da febre, porque é onde pode ter o momento, ele entra na fase crítica. Por isso, hematócto não é normal, já está alterado. Eu tenho que pesquisar o surgimento de outros sinais, de alerta, e fazer a conduta já, como no grupo C, já é com hidratação. Sinais de alerta? Geralmente não tem, não tem sinal de choque, mas se o paciente apresentar algum desses, eu já vou tratar ele como do grupo C. Importância para mim é o hematócto. Então, hidratação oral igual do grupo A. Hemograma normal, vou fazer igual do grupo A, que eu já falei anteriormente. E com hemoconcentração, eu vou tratar o paciente já com hidratação venosa, se não vou ver mais na frente, se tiver sinal de alarme, já tratar com hepatite C. E qual é o critério de alta para esses pacientes? Quando o hematócto estiver normal, o paciente estiver afebril, por 48 horas, e melhora a clínica e as plaquetas. Eu não vou esperar que as plaquetas cheguem a 100, 150, 180. Conforme elas forem subindo, acima de 50 mil, esse paciente pode ser liberado. É aqui, aquela mesma indicação do grupo A. Adultos, 60 ml. Crianças, dependendo do seu peso, vai de 130 a 80 ml. E aí, um terço de sororidratante oral, com dois terços de outros líquidos, e manter por 24 a 48 horas após o desaparecimento da febre. E o grupo C, ele já apresenta sinal de alarme, um ou mais, aí esse paciente já precisa estar em unidade de internação, ou observação, porque eu tenho que fazer uma reposição volêmica, imediata, geralmente na primeira hora, 10 ml por quilo, eu posso repetir isso até 3 vezes. Então, o paciente já vai estar internado. Sinal de alarme, lembrar aqui, esse sinal tem que estar na minha mente, tem que estar escrito no meu caderninho, tem que estar escrito na parede, para me lembrar e não esquecer. Exames importantíssimos, além do hemograma, eu já tenho que pedir outros exames. O paciente, se tem uma ausculta diminuída no tórax, possivelmente ele deve ter um derrame, plural, então eu já peço um raio-x de tórax, a bioquímica para ver, porque ele pode ter outros comprometimentos. E como é que eu vou fazer? Então, eu quero que esse meu paciente, vou verificar se nas vitais, e que ele tenha uma diurese desejável de 1 ml por quilo hora, porque isso é parâmetro de se o paciente está melhorando ou não, ou se está agravando ou não. Esse paciente, eu tenho que reavaliar o paciente, eu faço 10 ml por quilo hora da hidratação venosa, e a minha avaliação dele não vai ser daqui a 6 horas, vai ser daqui a 2 horas, porque eu tenho que fazer essa hidratação rápida inicialmente. E a fase de mani... eu faço a reavaliação clínica e vou manter uma hidratação até a transferência do paciente, eu não posso transferir o paciente sem ter feito uma hidratação, isso é muito importante, porque um paciente, se ele chega com... no grupo C, se eu faço a minha classificação no grupo C, se o paciente está num posto, está numa unidade sem muita complexidade, eu não posso mandar o paciente assim, transferir o paciente, eu já tenho que fazer a primeira hidratação no local onde ele está. se tiver melhor a clínica, ele entra para a fase de manutenção, que aí já é 25 ml de soro fisiológico em 6 horas, e depois... pode ser soro fisiológico de 1 terço, soro glicosado 2 terços, com 25 ml por quilo nas 8 horas, que seria a fase de manutenção. E grupo D, que são aqueles pacientes com sinais de choque, aí já é unidade de internação, UTI, então vocês observam que, de acordo com a complexidade, o paciente deve estar em nível diferente de atendimento. Sinar de choque, que nós já falamos, taquicardia, extremidade fria, expulso fraco, enchimento capilar lento, hipotensão, cianose, então lembrar que paciente com qualquer dessas arboviroses, eles podem apresentar um choque secundário à disfunção miocárdica, ou sepsis. Então como é que eu vou saber desse paciente? É aquele paciente que eu entro com as condutas de hidratação e não melhora. Ele continua em choque. Porque uma coisa interessante na dengue, se você entra com a conduta correta, da mesma forma que o paciente piora rapidamente, a evolução é rápida, ele vai melhorar também rapidamente. Então se eu faço todas as condutas, se eu sigo corretamente o protocolo e o paciente não melhora, então ele pode estar ou numa disfunção miocárdica, ou septo, nós temos que investigar outras causas desse choque dele. Aqui o manejo do grupo D, a fase de expansão rápida, 20 ml por quilo em até 20 minutos, então vocês observam que é líquido que o paciente precisa, mas cuidado com a hiatrogenia, porque esses pacientes podem ser cardiopata, esses pacientes podem ser pneumopata, pacientes podem ter alguma alteração renal, então é por isso que eu tenho que estar de olho, eu sei que ele precisa de líquido, mas eu não posso fazer hiatrogenia no paciente. E se caso necessário, eu vou repetir até três vezes essa expansão, sempre com avaliação clínica, reavaliação, e se ele melhorar, eu vou fazer a fase de expansão do grupo C, que nós fizemos, vimos lá da manutenção, se ele não melhorar, eu tenho que investigar outras causas. Volto a dizer que paciente de dengue, se eu seguir o protocolo, todas as condutas corretas, ele melhora rapidamente. Se a resposta for inadequada, eu tenho que reavaliar, esse paciente. Se o hematócto estiver em ascensão, porque uma coisa, parâmetro de melhora também, é a queda do hematócto, se ele não melhora, ele aumenta, eu tenho que, após essa reposição adequada, eu posso utilizar expansores colóides. Se ele estiver em queda e houver persistência do choque, eu tenho que investigar a hemorragia, se avaliar a coagulação do paciente. Se ele estiver em hemorragia, eu tenho que corrigir as coagulopatias e transfundir, se necessário, o concentrado de hemácias. E na ausência de hemorragia, pensar em disfunção miocárstica, como nós já falamos, e temos que usar os inotrópicos. Então, aquele paciente que eu faço toda a conduta e não melhora, eu tenho que ir atrás de outra causa. E uma coisa interagida da DENC, que ela tem sinais de gravidade associada a órgãos-alvos. E quais são esses órgãos-alvos? O coração, como eu já falei, o neurológico, o paciente pode ter uma encefalite, sinais menígios, crítica convulsiva, comprometimento do coração, pode ter doutorax, arritmia, insuficiência cardíaca. Comprometimento cardíaco e pulmonar com dispineia, desconforto respiratório, renal, com diminuição da diurese, aumento de diureia e creatinina. Por isso, é importante aqueles outros exames, que não era tão necessário quanto na A e na B. Então, é internação de acordo com cada caso. e a hidratação é individualizada. Cada paciente é um paciente, é uma hidratação individualizada. Pontos-chave do manejo clínico. Orientação ao paciente, familiares sobre hidratação e sinais de alarme. O paciente do grupo A, eu tenho que orientar ele, eu tenho que orientar os familiares em relação, como ele deve fazer a hidratação e ao aparecimento de qualquer sinal de alarme. A variação clínica bem feita, incluindo o exame físico, verificação de pressão arterial em duas posições, e monitorar os sinais de alarme, hidratação venosa, hidratação oral sempre e venosa se necessário. Essas alterações hemodinâmicas é bom termos em mente, que isso é muito importante para a gente. Seria hipotensão postural, PA deitado, com a PA em pé, tem uma variação de 20 milímetros, de mercúrio. A pressão convergente, você tem uma diminuição entre a sistólica e a diastólica, menos de 20, e hipotensão em adulto, a sistólica menor que 9. Em criança, tem uma variação que seria importante a gente dar uma olhada no manual. hematócto, muitas vezes o paciente chega para a gente e nós não temos o hematócto anterior, e eu não sei qual é o normal dele. De repente, o paciente pode ter um hematócto de 40, de 42, aqui a gente pega muito paciente com hematócto de 48, e é o normal dele, ele pode não estar hemoconcentrado. Então, qual é o parâmetro que eu vou ter? paciente aumentado em mais de 10% é o valor basal. Ah, mas eu não sei qual é o valor basal. Aí a gente vai seguir essas faixas de valores. A criança maior de 10 anos, se tiver maior que 42, está com hemoconcentração. Criança menor de 10 anos, é importante a gente olhar o manual, porque são vários valores. Então, seria bom a gente dar uma olhada nesse manual. assim, mulheres maior que 44, homens maior que 50, e maiores de 65 anos maior que 47% de estario com hemoconcentração. Só lembrando aqui, novamente, critérios para auto-hospitalar, paciente estável durante 48 horas, ausência de febre por mais de 48 horas, melhora do quadro clínico, hematócto normal, ou estável por 24 horas, e plaquetas em elevação maior que 50 mil. O paciente chega a ter 7 mil, 17 mil de plaquetas, se for aumentando, chegou acima de 50 mil. Muitas vezes não é necessário esperar que chegue a 50 mil. Só observar que ele está aumentando e com toda melhora clínica, sem febre, quadro clínico estável, o paciente pode ser liberado. Importante a vigilância epidemiológica, nós não podemos perder isso de vista, porque se não há notificação, não existe casos, e sem casos não tem como a gente tomar condutas e medidas. Então, a notificação é muito importante, se eu pensei em venga, eu tenho que notificar, em caso de suspeita, deve ser notificado, dos casos graves, deve ser comunicado imediatamente, são os pacientes do grupo C e D, devem coletar exames específicos para o diagnóstico etiológico, e os exames diagnósticos específicos, de acordo com a suspeita em situação epidemiológica, tem os manuais que a gente pode consultar, mas é aquela questão, se está a dengue, a gente tem que pedir os exames para a dengue. Os outros agravos são muito mais rápidos, a chikungunya é trabalhosa, porque nós temos que estar com manual, com protocolo e mãos, porque são algumas condutas que nós temos que tomar, ele tem um espectro clínico agudo, subagudo e crônico, porque dela, dessas arboviroses, uma das únicas que leva à cronificação, nós temos casos assintomáticos e sintomáticos com formas típicas, formas atípicas, a fase aguda leva de 10 até 14 dias, a subaguda é de 14 dias a 3 meses e a crônica acima de 3 meses, então é um paciente que deverá ser acompanhado por mais tempo e as formas atípicas são os casos mais graves. Então, lembrar que é início súbito, febre alta e uma poliartralgia severa e intensa, pode apresentar exantema ou não acompanhado de mialgia. Eu já falei as três fases e fatores de risco para casos graves e óbito mesmo da dengue, comorbidade, cardiopatia, que é asma, DPOC, idade maior que 60 anos, imunossuprimido e crianças, neonatos. Então, olha aqui, a maioria dos casos, 70% dos casos são sintomáticos. Eu posso pegar o paciente na fase aguda, eu posso pegar ele na fase subaguda, porque essa fase aguda é muito rápida, 14 dias, eu posso pegar ele na fase crônica e pensar lá atrás se ele teve chikungunya ou não. Então, olha, início súbito, é intermitente, é bifásica. O que é que chama atenção? Poliartralgia intensa, bilateral e simétrica. exantema pode ter, mas não é tão frequente, dor de cabeça. Pode ter uma coisa interessante, que é encontrada em dois agravos aí, na febre amarela e na chikungunya, que é o sinal de Fagê. O que é que é? Dissociação, temperatura e pulso. Ele está com febre com uma bradicardia relativa. Então, eu encontro este sinal na febre amarela e na chikungunya. Se eu pego um paciente, e é até importante isso, eu estou em dúvida se é dengue ou chikungunya. O paciente está febril, verifica o pulso dele. Dengue, ele vai estar com taquicardia. Na chikungunya, esse batimento vai estar um pouco mais bradicárdico. Nesses primeiros 14 dias na fase aguda, não ocorre agravamento relacionado ao desaparecimento da febre e as manifestações de gastrointestinal são frequentes em crianças. Já na fase subaguda, você já não tem mais a febre, mas o que é que persiste na fase subaguda? A poliartralgia. Principalmente, poliartralgia distal e aumenta a dor nessas articulações previamente comprometidas. Já comprometida. Então, se eu tinha na fase aguda dor articular nas mãos, vai haver um aumento da intensidade dessa dor. Então, a dor está muito mais intensa. Posso ter uma tendo sinovite hipertrófica, você vai ver as falanges vão aumentar. Ainda pode ter flurida, exantema, mas é muito mais infrequente. E uma coisa interessante, o paciente pode apresentar sinais depressivos. Já na fase crônica, que é a partir dos três meses, não é pouco não, gente. 50% dos casos vão evoluir para essa fase crônica. Não é pouco. E essa fase, ela pode durar o quê? De três a seis anos. Então, é muito importante eu fazer o diagnóstico e entrar com medidas para o paciente não evoluir para essa fase. Eu já peguei pacientes que já dão nessa fase crônica e é tão difícil de conduzir esse paciente que você nem imagina. e olha só, nós vamos saber os pacientes que vão evoluir para essa. O quê? Onde é que tem o maior risco de cronificação? Maior que 45 anos, pacientes que já tem uma artropatia prévia, ou seja, aqueles pacientes que já tem história de artrose, de artrite, sexo feminino, é muito mais acometido com a cronicidade da doença e as lesões articulares mais intensas na fase aguda. Então, você tem a persistência dos sintomas, tem a recidiva dos sintomas, principalmente as dores articulares. E você ainda vai ter uma dor neuropática, essa que mais incomoda o paciente, aumenta a depressão dele. É difícil conduzir o paciente nesta fase. E é aqui que a gente tem que evitar que o paciente, ah, mas isso depende da minha conduta, é muito importante o manejo da dor desse paciente. Então, você ainda tem uma coisa diferente no chikungunya, que você tem aqueles pacientes acima de 12 anos e menor que 12 anos. Então, maior que 12 anos e adultos, ele tem a febre, tem a dor de cabeça, tem o quesantema, tem náuseas, tem vômitos. Na criança, você tem febre até 7 dias, tem artralgia, tem mialgia, mas o que é que aparece? Manifestações cutâneas nesse paciente. Pode ter convulsões, sinais de alteração neurológica acompanhada ou não de febre. Neonatos, há dois anos, aqui é que o bicho pega, porque a febre pode estar presente ou não. A prostração é intensa e dolorosa, o choro é contínuo e aqui você tem as manifestações cutâneas com bolhas, uma eritrodermia importante, descamação, convulsões e sinal ministro. Isso daí você tem que sempre ter um vínculo epidemiológico, ver se a mãe teve chikungunya ou não, se está tendo chikungunya. Então, qual é a diferença entre crianças e adultos? comum, febre, artralgia, dor na costa, cefaleia, infrequentes, rastos, tomatite, úlcera de pigmentação, sintomas raros em adultos e pré-parecidas, autofobia, dor retrobitária, vômito, diarreia, síndrome, menigem, encefalopatia aguda. Então, o comprometimento neurológico da criança é muito frequente. Aqui eu coloquei as manifestações dermatológicas, fica como uma queimadura, que são essas lesões bolhosas, aqui dá para a gente ver melhor. Nessas crianças, essas bolhas estouram, tá? Céquios, fica tipo uma queimadura, então, paciente que tem uma área muito descoberta, olha a poliartralgia, edema, hiperemia, pode ter um exantema fugaz, edema, pode ter essa conjuntivite. Olha na fase subaguda, o que é que fica? O aumento das falanges, tá? O edema, dor, e isso dói muito. Então, isso mantém, persiste esse edema. E as manifestações atípicas ou graves que vai acontecer nos pacientes com comorbidade, maior que 65, anos e crianças, pacientes que usam aspirinas, inflamatórios e paracetamol em altas doses, pode acontecer, que vai desde comprometimento do sistema nervoso central até o rim. Então, é nefrite, insuficiência renal, meningocifalite, síndrome de Guillain-Barré, pode ter uma neurite óptimo, miocardite, pericardite, estão conforme o acometimento do órgão, aí ele pode ter as manifestações clínicas. Sinais de gravidade, fica atento aos mesmos sinais de alarme da dengue. Então, quais são os alarmes da dengue? O âmbito incorrecível, irritabilidade, os sinais de estômage podem indicar cometimento neurológico, irritabilidade, sonolência, dor no peito, redução da diurese, falta de ar, então, são esses sinais de gravidade na chikungunya. E aqui é que dá o trabalho. Como é que eu vou classificar esse paciente e o manejo dele? Isso daqui tem no manual do ministério, é outra coisa que nós temos que tirar, colocar no nosso caderno, fazer uma colinha, porque tem escala para todo mundo, nós temos que saber isso. Então, grupo de risco, nós temos que saber se é anal gestante, criança menor que dois anos, idosos, comorbidade, avaliar sinais de gravidade, critério de internação e grupo de risco, sinais de gravidade, falei, doutorás, que é vômito persistente, neonato, descompensação da doença de base. Isso daqui, eu sei que talvez não dê para vocês enxergarem aí, mas, a conduta que eu tenho que avaliar no paciente, que vai aqui. É importante a orientação para o domicílio do paciente, orientar sempre, seguir as orientações médicas, eu coloquei no verde, no vermelho, para não esquecer, retornar à unidade, assim, que é importante, diariamente unidade, até o desaparecimento da febre. E aqui, abordagem da dor. Então, nós temos três escalas para aprender, e não vai ser agora, que a gente vai, mas pelo menos vai dar um norte para a gente. Então, nós temos a escala EVA, a neonatal facial, que é a NFCS. Então, através dessa escala, que é a escala visual, analógica, eu vou identificar a intensidade da dor do paciente. Então, a dor na chikungunya é o quinto sinal vital. Quais são os outros sinais vitais? PA, frequência cardíaca, respiratória e temperatura. A dor é o quinto sinal vital na chikungunya. Então, eu tenho que avaliar a sua intensidade. Então, eu vou EVA, maior que 4, eu tenho que aplicar um questionário, que é disponibilizado no manejo clínico da chikungunya, para verificar se ele já não tem uma dor neuropática. E para recém-nascida, a gente utiliza essa escala, e para crianças de 2 meses a 7 anos, a gente utiliza a escala FLAX, que é F-L-A-C-C. Então, vocês vão ver aqui, eu sei que é difícil ver a escala, mas eu tenho que classificar meu paciente. Observa-se a criança durante 5 minutos, e são atribuídos pontos. Então, essa escala é a FLAX, que é revisada. Então, no manual você tem, porque ele vai ver o que você vai ver nessa criança, a face da criança, como é que está a face da criança, vai ver as pernas da criança, a posição em que ela está, vai ver a atividade da criança, o choro, e a consolidabilidade, se ela está contente, se ela está rebaixada. Então, são vários parâmetros que eu tenho que verificar para ver a escala da dor. E a partir daí, eu vou tomar minha conduta. se o EVA for 1 a 3, é só de pirona. Se o EVA for adulto, de 4 a 6, eu já tenho que dar de pirona e paracetamol de formas alternadas. Se for de 7 a 10, eu já tenho que entrar com opiáceo. Além da de pirona, além do paracetamol, eu já tenho que entrar com tramadol, com uma codeína, porque a dor é intensa. A mesma coisa, a reavaliação tem que ser, 7 dias, eu tenho que reavaliar. Após 14 dias, eu tenho que reavaliar o paciente. 21 dias, eu tenho que reavaliar o paciente para ver se ele melhorou ou não, sempre aplicando o questionário. Após 45 dias, eu tenho que reavaliar a dor desse paciente. Então, é um paciente que eu tenho que acompanhar por mais tempo. E acompanhamento ambulatorial. E eva maior que 7, é o paciente que tem que estar na emergência, com acesso venoso. O corticoide é importante eu dar para esse paciente, mas eu tenho que usar no máximo por 3 semanas. Se no terceiro dia, após a resolução dos sintomas do paciente, eu já diminuo a dose do corticoide, porque eu começo sempre com uma dose baixa, em torno de 20 miligramas a dia de prednisona, e vou ver como é que ele vai respondendo. Criança, então você vai ver de acordo com a carinha dela, que você faz a classificação da dor. E o tratamento da mesma coisa, se é grupo A, B, C ou D, dipirono ou paracetamol, vou ter que reavaliar depois de 5 dias, se é a dor de 3 e 4, dipirono e paracetamol intercalada. E de 5 a 6, eu já tenho que entrar com codeína, com isopiáceos para a criança. Se muita dor, a escala, a dor, se não estiver mesmo com a medicação, eu tenho que associar a amitriptilina, carbamazepina, e aquele paciente que observe como é difícil fazer esse manejo da dor articular nesse paciente. Outro dia eu estava conversando com um ortopedista e um reumatologista, ele falou que tratamento de dor articular é de pirona, ou intercalado com paracetamol. As outras coisas vêm como coadjuvante. E às vezes a gente tem receio e medo de usar dipirono e paracetamol. Aqui tem essa tabela, acho que depois vocês podem ficar com isso, que é justamente os medicamentos para o tratamento da dor. Paracetamol, dipirona, a dosagem, o quanto eu posso usar, codeína, tramaldol, os efeitos colaterais que ele tem, o que eu posso associar ou não, amitriptilina, gabapentina, isso daqui a gente vai usar naqueles pacientes que eu fiz, avaliação da dor, já vi que ele tem uma neuropatia. Aí eu já acrescento amitriptilina e gabapentina. Lembrar o uso em idosos, a gente sempre deve começar com uma dose mais baixa nos idosos. aumentando progressivamente. Ibuprofeno, naproxeno, é um dos últimos a serem usadas. Lembrar que esses anti-inflamatórios não podem ser usados na fase aguda. A gente deve usar só na fase crônica, porque se eu uso na fase aguda, tem risco de hemorragia, tem risco de complicar o rim desse paciente. Então, eu vou usar esses anti-inflamatórios na fase crônica do paciente. Naqueles pacientes que cronificaram, não na fase aguda. A prednisona, lembrar que eu sempre tenho que fazer o desmame, eu posso usar, iniciar uma dose máxima de 40 miligramas. E lembrar das contraindicações da prednisona, não utilizar os diabéticos, hipertensão de difícil controle, de pacientes que já tem osteoporose. Então, é um cuidado que eu tenho que ter a mais. E a prednisona é para a criança. Se não melhora, aí eu já vou utilizar as medicações de segunda linha, que é a hidroxicloroquina, a suazina. E aí eu já teria que ter uma ajuda do reumatologista por causa dos efeitos colaterais que eles dão. O metotrexate, a oxicodona. Então, são medicamentos que precisam de um manejo melhor para ser utilizado. Então, o chikungunya, eu sempre falo que, ainda bem que nós não temos tantos casos de chikungunya. Porque seria um caos. Um caos, o monitoramento desses pacientes na fase crônica. E, por último, o zika vírus. Lembrar qual é a diferença. Exantema mais acentuado, hiperemia conjuntival, leucócitos e plaquetas sem grandes alterações. Quase normal ou pouco diminuído. A importância do caso suspeito, aquele que tem que exantema macropapular, pluriginoso, de início até dois dias, hiperemia conjuntival, artralgia, edema articular. O tratamento é sintomático e seguir o protocolo da dengue. É a hidratação. Mas, nós tivemos óbitos associados ao zika e tivemos o quê? A questão da transmissão da mãe, a zika congênita. Tivemos casos neurológicos, que são menos frequentes. E síndrome de Guillain-Barré, que alguns pacientes apresentaram após o quadro de zika. O tratamento, acetaminofenio de pirona, erupções pluriginosas, o antihistamínico. Analogia dos exames, o que é que eu devo fazer? Só voltar aqui um pouco, mas assim, que na zika, a minha maior preocupação é na mulher grávida, né? Eu tenho que ir acompanhar o bebê e verificar o comprometimento dessa criança. Lembrando, quais são os exames que eu tenho que pedir específico? Primeiro ou quinto dia, RNA viral ou antígeno. NS1 para dengue. Melhor dia de se fazer é até o terceiro dia. Até o quinto dia eu pego, mas já numa concentração menor. Podendo dar negativo, negativo e isso não descarta dengue e nenhuma desses agravos que eu estou pensando, na minha hipótese de diagnóstico. Porque esse tempo é muito importante. A Andrea me falou que tem muitas amostras sendo descartadas por esse erro. Pedindo isolamento viral com oito dias de doença. Pedindo sorologia com três, quatro dias de doença. Então, nós temos que estar atento a isso. sétimo dia até o final de segunda semana é IgM. Após a segunda semana, IgG. Entre o quinto e o sétimo dia eu posso pedir o RNA viral. Mais uma coisa aqui. Deng, NS1. Ou teste rápido entre o primeiro e o quinto. Preferencialmente. Isolamento viral. RT, PCR, imunostroquímica, nós não fazemos aqui. A sorologia e IgM depois do sexto dia de doença. Aí o Zika, isolamento viral do terceiro a quinto dia. E a sorologia, duas amostras. Ou três a quatro semanas depois. Pode ter uma amostra entre o terceiro e quinto dia. E uma segunda amostra três a quatro semanas depois. Porque aqui pode estar negativo e depois pode positivar. Teste rápido nós temos para dengue, chikungunya e zika. Não sei se está tendo aqui. Eu nem perguntei para a Andrea. Então, aqui, quando é que eu vou pedir um teste rápido? A partir do sexto dia, do início dos sintomas. Preferencialmente no sétimo dia. Aí o da zika, do sexto ao sessão dia, do início dos sintomas. Mas lembrar que o teste rápido deve ser confirmado com a Elisa. E para não esquecer nossas diferenças, que eu acho que isso deve ficar, o exantema, olha, dengue depois do quarto dia. Zika entre o primeiro e o segundo dia. Chikungunya, segundo para o quinto dia. Subfebril e os dois febril. Duração, quatro a sete dias, de dois a três dias. Por isso que é importante a história da doença atual. Mialgia, muito mais intensa na dengue. Aqui, dois em três e um em três. Então, menos intensa. Artralgia, três em três. Basicamente, a gente colocava quatro em quatro. Artralgia leve, moderada e intensa. Edema, frequente e intenso na chikungunya. A conjuntivite, mais frequente na zika. e cefaleia intensa, dengue. Então, são essas coisas que tem que estar na nossa mente até para a gente fazer o nosso raciocínio clínico. Plurido, intenso na zika. Ganglos, intenso na zika. Eu não vou ter, nas outras eu posso ter de forma leve, moderada, o aumento dos ganglios. Descrasia, hemorrasca, olha, ausente, moderada, eu tenho mais na dengue. E acometimento neurológico, mais frequente do que no dengue e chikungunya. Então, eu tenho comprometimento neurológico na dengue de forma mais intensa. Leucopenia, onde é que eu vou encontrar a maior intensidade? Dengue e chikungunya. Ah, mas as duas têm, leucopenia e placutopenia. O que é que vai me diferenciar? Que na chikungunya é a artralgia mais intensa. Hepatomegalia, eu posso ter na chikungunya. E dor retroorbitária, embora seja semelhante na zika, mas é muito mais intensa na dengue. Repelentes, você pode usar várias marcas de repelente, desde seis meses de idade, evitar de usar em criança menor de seis meses, usa filtro solar, espera secar e depois aplica o repelente, evitar de aplicar nas mãos das crianças e próximo aos olhos. E a aplicação tem que ser o quê? Três vezes ao dia, não é fazer uma aplicação e esquecer. Você faz de manhã, faz a tarde, faz a noite para poder ajudar. Tem uns repelentes que duram até dez horas, mas ao menos você ainda tem que fazer duas aplicações ao dia. Repelente natural, que fala como é que faz, álcool de cereais, cravo da índia, óleo de amêndoa, outro óleo, aí prepare, você pode usar esse repelente natural. Acho que é só. Muitas perguntas? Eu tenho muitas. Eu ainda tenho muitas perguntas. Vamos ver o que a gente consegue responder, né? Porque as minhas dúvidas podem ser as dúvidas de vocês. É muito aqui, né? Muito bem, doutora Sirley. Maravilha. Muito legal a palestra, muito rica, muito intensa também. Nossa aluna Dain fez um resumão aqui também nas notas compartilhadas. Quem quiser aí pegar um Ctrl-C, Ctrl-V desse resumão aqui que a nossa aluna fez, muito legal. Tem algumas perguntas aqui já na caixa de bate-papo. Vou abrir, Sirley, para você agora responder as perguntas. Vamos lá. Qual é que é aqui? Da Dani Soares? Então, Dani, como eu falei na apresentação, que ocorre uma piora dessas dores, entendeu? Ocorre um agravamento, tanto que é um fator de gravidade. é que ela pergunta se após a epidemia de chikungunya, paciente relata o piora das dores articulares da existência. Há alguma relação? Ó, fica até, se você tem uma epidemia, você não tem como fazer o diagnóstico sorológico de todos esses pacientes. Aí você vai ver a intensidade dessa piora das dores. Dá para ver se está relacionado com a chikungunya ou não. O que é que nós temos na literatura? Ocorre sim uma piora das dores e essa piora persiste. Tá? Então, de repente, pode não ter nada, não está relacionado com chikungunya. É porque você observa que qualquer uma dessas viroses, qualquer febre, qualquer pode piorar essa dor articular. Então, não necessariamente vai estar relacionado à chikungunya. vai estar relacionado se essa dor piora muito e persiste. Porque essa é uma definição até de gravidade no paciente que já tem alguma comorbidade articular e que é contaminado pelo ovelho de chikungunya. Então, vamos lá. A população já analisou a dengue, por essa razão costuma-se auto-medicar e não procurou uma avaliação do profissional médico. Que risco esses pacientes podem estar correndo? Se esse paciente já teve uma dengue anterior. Uma coisa interessante é que nem todos vão evoluir para a gravidade. A gravidade maior é naqueles pacientes que têm uma comorbidade, mas esses pacientes já tiveram dengue uma vez, a questão da auto-medicação e de banalizar muito a questão da dengue, eles são um potencial paciente que pode ter um quadro mais grave. Então, eu sempre falo para os nossos pacientes é que na frente de qualquer, se você está tendo uma epidemia, se você está tendo um surto e teve manifestação clínica, não banalize isso não. Procure verificar realmente o que você está sentindo e a questão da auto-medicação é prejudicial para qualquer um. Com relação à vigilância epidemiológica, sabe que existe uma subnotificação dos casos que dificulta a tomada de decisão por parte dos gestores e profissionais de saúde. Como o profissional de saúde pode ajudar a mudar essa situação? Muito boa pergunta, Mônica, sempre com espírito epidemiológico, né? Isso é muito bom. Como é que não vamos mudar? Notificando mesmo. nós temos que notificar. Eu falei, se você pensa, pensou em qualquer agravo de notificação compulsória, você tem que notificar. Porque sem dados nós não podemos mudar nada. Com dados já é difícil fazer alguma coisa, imagine sem dados. E se não tiver notificado, não existe. Então, é incentivar. Eu sempre fico, quando estava fazendo essa apresentação, eu queria colocar muito de epidemiologia. Porque a gente sempre pula esse capítulo da epidemiologia, né? De notificação, como notificar, caso suspeito. Eu acho que nós deveríamos começar por isso. Porque nós temos que criar esse hábito de notificar as coisas. E isso não é papel da enfermeira, não é papel de todo mundo, não é só dele, é de todo mundo. O papel do médico, o papel de todo profissional de saúde é notificar. Então, isso mudaria muito a situação ao qual se nós tivéssemos esse hábito de notificar essas doenças. Até para tomada de conduta, porque estaria mostrando o que realmente está acontecendo. Porque hoje, se nós temos, eu não sei se vocês estão acompanhando a questão do coronavírus, saiu ultimamente uma notícia que o prefeito da cidade, o Juan, o Juan, ainda nem aprendi o nome, o Juan, o Juan, que ele até colocou o posto dele à disposição porque eles tinham omitido algumas notificações. Então, observe a importância da notificação. Tanto que a homem já mudou a questão de gravidade, de leve para moderado ou possivelmente até o final da semana chegue a alto risco de disseminação desse vírus. Então, observe a importância de uma notificação. Ele pode mudar condutas de uma hora para a outra. Então, vamos incentivar esse de notificar. Qual o critério para encaminhar no caso específico de plactopenia? Qual o limite mesmo com o paciente estando estável? município de difícil acesso sem hemocentro. É a ciência de Porto Valter. Ó, eu coloco antes de encaminhar o paciente, mesmo com toda dificuldade, você tem que tomar a primeira conduta. Se você está pensando em dengue, se você toma as condutas específicas de hidratar o paciente de forma correta, essas plaquetas vão aumentar. e tem algumas indicações em caso de plactopenia com manifestações hemorrágicas, aí sim o paciente, se você não tem condições de fazer o manejo desse paciente em relação a transfusão de plaqueta, transfusão de plasma ou concentrado de hemácias, então, esse era um paciente que deveria ser encaminhado. mas, assim, um limite a 50 mil eu tenho que encaminhar, não, porque tem pacientes que tem 50 mil de plaquetas e não tem manifestações hemorrágicas. 20 mil, se o paciente não tiver manifestações hemorrágicas, eu posso segurar esse paciente, mas é um paciente que eu tenho que estar de olho. então, tem que ter manifestações hemorrágicas, ah, mas aí, manifestações hemorrágicas visíveis, aí vai muito do que você tem aí, porque você, o paciente pode ter manifestações hemorrágicas não visíveis, por exemplo, uma sangue na urina, uma hematúria, que às vezes você só observa no exame. Então, é a condição clínica do paciente que vai indicar a transferência desse paciente ou não, se você não tiver condições de manejar esse paciente no local. Qual é a comorbidade que traz mais risco para o indivíduo de contrair a dengue? Olha, comorbidade, você ser infectado pelo vírus da dengue independe da comorbidade. Você pode, qualquer pessoa pode contrair dengue, o vírus não vai pensar esse daqui tem diabetes, eu vou pegar esse daqui, esse daqui tem hipertensão, eu vou pegar esse daqui, esse daqui é bombadão, eu não vou pegar, porque ele está, não, a comorbidade está relacionada com a evolução para a gravidade. Então, aqueles pacientes, e é uma coisa interessante, eu sempre falo que o paciente diabético tem uma propulsão maior que o hipertenso, mas eles são diferentes na condução? Não. Aí eu tenho que olhar os dois iguais. Aquele paciente imunodeprimido grave pode ter uma evolução, uma progressão mais rápida, mas eu tenho que olhar eles iguais. Então, esse paciente que tem DPOC, paciente que tem hipertensão, principalmente os difíceis de controle, paciente diabético, imunossuprimido, idoso e criança, eu tenho que dar uma atenção especial para ele, porque são esses pacientes que podem progredir e evoluir de uma forma mais grave. Não sei se dá para entender se eu estou respondendo bem. Catiana, em relação à hidratação para pacientes suspeitos de dengue do grupo A e B, como esse processo pode ser administrado nas unidades básicas de saúde? E quais os critérios a ser seguido? Catiana, eu mostrei na apresentação o esquemazinho que esse esquema deve ser seguido e o Ministério da Saúde tem isso no protocolo. Então, o paciente A é aquele que não tem nenhuma comorbidade, não tem nenhum sinal de alerta, não tem nenhuma manifestação hemorrágica, não tem nada. Então, com a hidratação oral, eu posso conduzir esse paciente na UBS. Do grupo B, o paciente, ele pode ter até uma prova de laço positiva, mas se não tiver comorbidade e nenhum outro fator de risco, eu posso conduzir esse paciente também na UBS. Porque ele, se eu tiver um hematócto na mão e ver que ele não está hemoconcentrado, eu posso conduzir ele na UBS tranquilamente. Agora, se eu vejo que ele tem uma prova de laço positiva e está hemoconcentrado, concentrado, ah, mas eu não tenho nenhum anterior, mas aquele paciente apresenta, por exemplo, um hematócto de 48, de 50, já me diz que ele pode estar hemoconcentrado. E mais um teste, uma prova de laço positiva, então, ele tem manifestação hemorrágica e está hemoconcentrado. Então, é um paciente que já precisa de uma hidratação mais vigorosa. Então, esse paciente, eu tenho que começar a hidratação oral, não posso me omitir disso. Aí, eu posso encaminhar o paciente já tomando as primeiras condutas. em relação à transmissão intraparto, é alto o risco da chikungunya? Olha, pode ocorrer a transmissão, tá? É, não é tão alto, mas ele pode ocorrer, tá? IgM positivo isolado é critério para diagnóstico de dengue? Ou mesmo existe reação? Não entendi. IgM positivo para quê? Porque o diagnóstico sorológico de dengue, a gente vê o IgM e o IgG. Se tiver só IgM positivo, me diz que é uma dengue aguda, a dengue sempre é aguda, né? Isso é redundância, mas que é uma infecção primária. Me fala mais de uma infecção primária, uma primeira vez. Agora, se ela apresenta IgM e IgG positivo, então, aí já me diz mais que pode ser uma infecção secundária, tá? Porque se você observou naquele gráfico, nos primeiros dias é o antígeno e o vírus, depois começa o IgM a aparecer a partir do sexto, sétimo dia e o IgG vai aparecer mais tardiamente. quando eu pego um paciente com seis dias de doença, por exemplo, seis, sete dias, no oitavo dia eu peço uma serologia, vem IgG e IgM positivo, então, isso me diz que ele já pode ter tido uma infecção anteriormente, já pode ter tido uma dengue anterior. Não sei se deu para entender. É lá de Portoval essa pergunta. Gostaria que repetisse o slide do tratamento da dor, estágio 1. Vamos lá, né? Isso é importante, porque eu falei que chikungunya é um grande desafio para muitos, principalmente na classificação, não é nem tanto da classificação da dor, mas no manejo dessa dor. Então, você quer ver o estágio aqui no adulto, tá? no adulto você tem a classificação, porque ele também é classificado de acordo com o EVA. Então, do 0 a 7 dias. Se a EVA for 1 a 3, você vai somando isso daqui. De acordo com a carinha do paciente, se a dor é leve até 2, você soma até 2 pontos. Se a dor é moderada, de 3 a 7, daí você vai somando esses pontos e verifica se é de 1 a 3, de 4 a 6, de 7 a 10. Eu acho que é esse slide que você quer, né? Então, a conduta é de pirona, não é 500 miligramas, não, é 1 grama de 6 em 6 horas, ou 750 miligramas de paracetamol. Se a dor já for moderada, você usa de 3 em 3 horas, diminui 1 hora. Na dor leve, de 6 em 6 horas. Na dor moderada, de 3 em 3 horas. E na dor intensa, além da dipirona ou paracetamol, você já vai associar um opioide, que aí já é o tramadol, de 6 em 6 horas, ou a codeína, de 6 em 6 horas. Aí você vai observar esse paciente, se ele 7 dias depois, melhorou, não melhorou, se estiver sem dor, eu suspendo a medicação. Se ele continua com a dor, eu vou fazer novamente o questionário, para ver como é que está essa dor dele, se já tem, vou aplicar o questionário da neuropatia, porque a minha preocupação é não deixar a neuropatia nesse paciente. Porque se deixar a neuropatia, eu vou precisar de medicações mais potentes, como a gabapentina, como a amitriptilina, então você vai. Está com dor, questionário, avaliar os sinais, se tem artrite, se tem edema, aí 14 dias depois, você vai verificar como é que ele está. Se tem dor, aplica o EVA e aplica o questionário de neuropatia. Se tiver maior que 4, aí eu já vou associar um anti-inflamatório. Lembre que anti-inflamatório, na fase aguda, eu não faço. eu vou fazer na fase crônica, se não responder. O primeiro eu faço de pirona e paracetamol. Dependendo da intensidade da dor, os horários diferentes. Mas se for muito intensa, de pirona ou paracetamol, mais a um opiáceo. E se não melhorar, aí é que eu vou entrar com um anti-inflamatório. Eu acho que é isso. O que mais aqui nós temos? Foram 4 estágios de tratamento. A NET caiu na hora. É isso mesmo. São 4 estágios. Não é assim... Você vê a intensificação da dor do paciente. Não seria 4 estágios de tratamento. Porque o primeiro eu fiz no adulto. Tem toda uma conduta para a gente seguir, que a gente acompanhe esse paciente. vai aplicando o questionário, vai reavaliando. Cada vez que ele vai no seu ambulatório, você reavalia a dor, verifica se está legal. Eu suspendo a medicação, se mantém a dor, verifica a necessidade de eu introduzir uma outra medicação. Tudo isso aplicando o questionário. Depois eu fiz a dor neural, até 45 dias de segmento, uso do corticoide. o corticoide. Depois, na criança, aqui a mesma coisa, o segmento, mesma de pirona, paracetamol. Avalio até 10 dias, isso na criança. E depois as drogas. Então, no adulto e criança, dependendo do estágio da dor, se é leve, moderada ou grave. Acho que é isso. O Vinícius está perguntando, intercalar de pirona e paracetamol é importante? Não é assim? Pode ser importante. Até para não dar... Sabe que o paracetamol dá muito distúrbio gástrico. A de pirona tem alguns efeitos colaterais. Então, você... Como tem que tomar de seis em seis horas, de três em três horas, às vezes você fica intercalando entre um e outro. Não tem problema. Faz alguma pergunta? Só isso de perguntas? Um beijo, Rubens. Curte as férias aí. Não esquece de trazer café para a gente, viu? Está aí perto de ti, Rodrigo, em Minas. Muito bem, professora Cirlei. Parabéns pela sua web. Brilhante. Lembrar para o pessoal que está aí que a web palestra vai depois para o YouTube ficar disponível para vocês poderem ver ou compartilhar com alguém. Lembrar também que é importante preencher aquele formulário que o Alessandro colocou aqui na caixa de bate-papo que é para preencher o certificado de participação, o formulário de certificado. Isso é importante tanto para vocês quanto para a gente. Convidar o povo também para assistir as próximas webs. Eu estou carregando aqui a próxima web que vai ser amanhã. A gente vai ter a web palestra do professor Osvaldo com o tema Nova Carteira de Serviços da Atenção Primária. Está aí na tela agora nova Carteira de Serviços da Atenção Primária. Na semana que vem a gente volta a ter a doutora Cerley se Deus quiser para falar sobre o coronavírus. A gente está fazendo essa combinação mais de última hora pensando nessa onda que está acontecendo agora e a doutora Cerley é uma das melhores pessoas para poder falar isso para a gente aqui no nosso estado. E também na semana que vem a gente vai ter uma web sobre testes rápidos. Uma web com a Janaína que é a diretora do LACEN sobre testes rápidos. Então, sempre na quarta e quinta nesse horário três, três e meia ficar ligado todo mundo convidado. Agradecer muito ao pessoal dos municípios aí. Agradecer ao povo lá de Porto Valter que fez uma sala com os médicos com o pessoal da vigilância muito legal. O povo lá do município distante podendo participar das nossas atividades. Tem pessoas de outros municípios aqui também agradeço a participação. Muitos alunos também presentes na palestra de hoje. Agradeço também a participação dos alunos que são sempre bem-vindos e bem-vindas nessa nossa web palestra. Vou abrir para as suas considerações finais, Cirlei. E aí a gente já finaliza a web de hoje. Então, vou abrir aqui o seu áudio para considerações finais. Eu só quero agradecer que eu acho que essa ferramenta é muito importante. Eu acho muito interessante o primeiro slide que tem daqui da telesaúde que é encurtando as distâncias. Isso é muito importante. Eu sei que é muita informação e uma coisa que eu coloco é eu tenho que pensar para fazer o diagnóstico. E várias dessas coisas que aqui foram colocadas, você pode fazer a sua colínia e colocar no seu caderninho que eu não tenho que ter tudo isso na cabeça, não. a minha primeira coisa é eu pensar para fazer o diagnóstico. Porque se eu não penso, eu não faço diagnóstico de nada. Então, isso daqui é para a gente dar, faz uma geral. Puxa, algumas coisas que estão esquecidas aí, porque eu sei que vocês já leram sobre isso, vocês sabem. E eu acho que o ponto primordial é trabalhar com as nossas dificuldades. O que eu posso fazer dentro da minha dificuldade? E eu sempre digo que na dificuldade a gente faz as oportunidades. E eu tenho que sempre fazer a oportunidade de cuidar bem do meu paciente e dar o melhor para ele, independente das dificuldades que eu estou passando. Então, que possa ter ajudado vocês. Eu agradeço a presença de todos, as perguntas e um abraço para todos. Muito bem. Então, a gente está encerrando por aqui, desejando um abraço, boa noite a todos e a todas e a gente se encontra amanhã. Grande abraço, pessoal. Tchau.